Vamos fazer um homus? Um homus é uma pasta de grão de bico árabe muito saborosa. Como que a gente vai fazer? Vamos utilizar 4 xícaras de grão de bico já cozido. Se for cozinhar na panela de pressão, não precisa nem tirar a casquinha dele nem nada, porque como a gente vai bater no liquidificador, não precisa tirar a casquinha do grão de bico. Para cozinhar na panela de pressão, é só lavar o grão de bico, colocar na panela de pressão, cobrir de água, um pouco mais do que a quantidade de grão de bico, fechar e deixar por 15 minutos cozinhando. Nós vamos utilizar 4 xícaras de grão de bico já cozido e 2 xícaras da água do cozimento dele, tá? Se vocês usarem grão de bico de lata, pode usar a própria água que tem dentro da lata também, que não tem problema nenhum. Vamos usar limão, alho, muito cuidado com a quantidade de alho que for colocar, porque nesse caso o alho é cru, então ele deixa um sabor extremamente forte na receita. Então, para cada 2 xícaras de grão de bico, eu uso só um dentinho pequeno de alho, mas se você for fazer a primeira vez, usa um dentinho de alho, experimenta, se você achar que dá para colocar mais um, você coloca, porque é muito forte. Vamos usar azeite, sal e tahine. Tahine é uma pasta de grão de bico, de gergelim, isso daqui é o que deixa o sabor muito intenso aqui também no nosso homus, tá? Então, como que faz? É super simples, bate tudo no liquidificador e finaliza com azeite e umas cebolinhas picadas por cima. Então, vamos lá. Vamos colocar o grão de bico já cozido, a água do cozimento. Para cada 2 xícaras de grão de bico cozido, eu vou usar 2 colheres de sopa do tahine e vou usar meio limão, suco de meio limão e 1 dente de alho, tá? Nesse caso, estou fazendo o dobro, eu vou usar 4 colheres de sopa de tahine, 2 dentes de alho e 1 limão inteiro, tá? Então, eu vou bater e já volto. Olha só, aqui eu já coloquei as 4 xícaras de grão de bico cozido, 2 xícaras da água do cozimento. Agora, eu vou acrescentar 4 colheres de sopa do meu tahine, que é a pasta de gergelim. Vou acrescentar 2 dentes de alho. Suco de 1 limão. O limão também, gente, se for muito grande, vai pondo aos poucos, experimentando, porque ele também deixa bem forte aqui a nossa receita, tá? Vou colocar azeite. O grão de bico pede bastante azeite. Em média, 4 colheres de sopa também de azeite. E um pouquinho de sal, que eu vou colocar aqui pra bater. E depois, se precisar, a gente coloca um pouquinho mais. Agora é só bater tudo isso. Prontinho! Agora que eu já bati bem tudo no liquidificador, é só a gente servir. E quando for servir, gente, ó, a gente coloca sempre, ó, o húmus. A gente rega com azeite. Polvilhas, cebolinhas. E aqui está pronto um delicioso húmus. Que você pode comer tanto com pão sírio, quanto com qualquer outra receita, como uma entradinha, com uma torrada. É extremamente saboroso. É muito importante aqui em termos de nutriente, por causa do grão de bico. Então, vale a pena experimentar, porque é muito fácil de fazer, né? Gostaram? Tchau, tchau!